salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui hoje na cidade rp do paulinho o louco rapaziada vale nada esse aí estamos aqui hoje vale nada golfe estamos aqui hoje para fazer uma grana rapaziada um dinheirinho fácil estou aqui com o filho né meu parceiro ai caramba quase bateu o carro tem que lavar essa grana rapaz vai lavar esse dinheiro tu pelou o doido ali rapaz tá maluco tu pelou o cara meu irmão e aí prende oi bom 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 e com bom bom o que é isso botaram uma parede na minha frente cara eu falei que aquela peça eu não sou eu olha que eu fui convidado para a festa é tc necrops salve meu parceiro salve gente tomar um gorão aí cheguei ai contador sai da porta 40k olha só pode 211 valeu meu parceiro é que eu vi você aqui na frente que eu pensei que você era porteiro vocês conhecem o sergião berrantero e aí a saudade dele para meu patrão eu tô aqui na frente do seu estabelecimento você tá você que eu tô no norte da aí todo norte entendeu quando você chegar aqui você dá um toque vou aguardar então fechou Que ainda tem um? Eu to duro viado! Eu tava aqui falando com meu amigo que nós ta no mês 8 Mas já? É Oh, vê se tem Spotify, vê se ta funcionando Tem, tem, ta funcionando aqui Eu não tava funcionando porque faltou pagar Foi mal Falou atrasado Eu sei Tem alguma ideia? Quer fazer alguma coisa? Rapaz, isso aqui é uma loucura esse lugar aqui Um doido mais doido que o outro Vai da favela Vai lá, pega aquele carro vermelho lá Qual? O vermelho aí, pô Olha o prêmio, olha o prêmio, vambora Aberto, vambora Vamo por baixo, vamo pela praça Ó o prêmio, velho, precisou nem gastar a chave Roubamos você Foi da ladrãozinha de favela É nóis Lá na Lois Santos mesmo, mas vamo pela praça Porque por ali o povo pode ver Te espero lá Beleza Beleza Vai no vermelho aí No estacionamento vermelho Acho que eu já passei Morta Estacionamento vermelho Nossa cara, vou tentar roubar meu carrinho Saiba de onde é o estacionamento vermelho, né? Tô nele Não, mas... Entra nele não Tô do lado de fora De frente pro... De frente pra... Garage Poxa, cadê esse guri, rapaz? Você tá da onde, doido? O cara tá me seguindo aqui, que nem Manuco Da onde, cara? Você tá? Tô fazendo a fuga Me fala de onde você tá, cara Deve ser o dono do carro Deve ser o dono do carro Você tá passando por onde, mais ou menos? Vai lá pra você Cadê esse guri, velho? Sabe de onde você tá, mais ou menos? Deve tá dando fuga Ai, ai, ai Pegaram ele Só falta É da igreja Que igreja? Você tá perto do vermelho? Passa aqui no vermelho Não, acho que eu vou morrer Me fala de onde você tá, cara Que eu vou tentar ir aí Sei lá Sei lá Sabe de onde tem a coroa? Tô passando por ela agora Ai, ai Tem várias coroas, mano HP HP, né? Eu chamei os caras de Pai de Santos Só que Tá Rapaz, foi longe, hein? Tô passando por HP Tô passando por HP Pai, o guri foi longe Esse cara tem que acaltecer ainda? Perguntaram quem era eu Dei fuga Daí veio esse cara de moto ali Ficou assim Era aqui, ó Vambora Calma aí Calma aí, calma aí, Eduardo Espera Calma, galera Tem pintura pra todo mundo Tem pintura pra todo mundo, meu amor Tá bom? Tá bom e bonito Pintura, pintura Que mentirota, meu amor Deixa eu passar aí Só o vermelho Só o vermelho Só o vermelho É, o Zé Ai, vai pintar o laranja não, Zé? Tá louco Isso aqui é meu Vê se tem alguma coisa nesse carro aí Que bonita, viu? Vê se tem alguma coisa nesse carro vermelho aí No carro vermelho, Doni Falou no carro, não falou qual? Ô, Zé, aproveita e pinta ele também, pô Já bota na coleção Pô, esse aqui dá maluco Isso aqui é meu Ô, Zé Eu tenho uma corzinha ali top, cara Um azul sumiço Não vou querer Hoje fica bonito, velho, azul sumiço Ô, Noel Oi Falei pra ele pintar, mas sem o mama negra, tá? Esse eu não vou querer não, rapaz Tá doida? Ô, nós pintamos ele de azul sumiço, cara Você vai ver como é que fica top, cara Não vou querer E eu tenho, ó E eu tenho uns braços musculosos aqui Pra dar uma lixadinha boa nele aqui, tá ligado? É, doida Ó, ó Vou mostrar pra você Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Vem aí Dá pra pintar Dá mesmo Isso aí fora Ô, tia vai falar Cê, cê troca Oi? Manda a comida aí Manda a comida aí É chave Fala que é chave reserva, fi Chavinho Chave mesmo É Troca pra mim não Chavinho Não, a gente troca, vai troca não Chavinho Tô fazendo nada aqui na frente mesmo Ah, eu boto no guetão pra pintar aí, viado Se quiser avisar aí Ele voltou pra ver a mamãe negra Pergunte se ele voltou pra ver a mamãe negra Aí, dois carrinhos aqui e ninguém quer pintar, cara É, doida Tá vendo aí? É, não, cara Não é não, primo Eu posso entrar lá pra conhecer? Não Não Ah, é Só ia entrar pra conhecer Fala pro cara do blindado, cê voltou Vê quem? O cara do blindado Ô, 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 meu bom Cê voltou pra ver a mamãe negra ali? Tudo isso Eu não tenho moral de pegar Ô, você quer ter que eu conhecer lá, tá? Ah, que que tem, rapaz? Precocente Não, velho Porque o cara é escolhido e tu não quer ver o cara, pô Hum, o guetão já pintou lá já, pai? O guetão lá já pintou? O guetão lá já pintou? Cadê minha grana? Toma, amigão, velho Tá aí Suave O que que manda? Eu sabia, viu? Fui O que é que é isso? Boa lá pra ele, Daniel O que é isso? Você quer quantas? Ó, vamo lá lá, vai essa grana, essa aí cê vai cair com esse dinheiro, aí, tá? Pode ficar pra você Só pela emoção Pode ficar pra você Vai lá, toma um drink Aqui que lava? Aqui que lava? É 40 mil, né? Que deu 40 mil Quarentinha Fala, parceiro É drink Calma, calma O que você quer, parceirinha? Ah, cola aí Quase namoramos ali Ó, ó Não gosto que é pior Vamos lá com medo Ah, você namora Bora fazer dinheiro Eu gosto de fazer dinheiro, cara Eu gosto de fazer dinheiro Eu falei Só queria um beijo Só pedi um beijo pra ele Me deu um soco Que isso, cara? Deu um soco A cara dele também, maluco É, nós tomamos um drink Daí eu falei Agora rola um beijo Já paguei o drink mesmo, né? Não rolou, não É aqui, ó Você sabe por que a turma tá pensando que eu era hack? Ah Que eu tava lá falando Gente, se não der carona vai explodir tudo o carro de vocês Vai explodir Vai explodir Ah, não, pô Ah, mas tem culpa? Não é culpa minha, né? E oito Aí, ó Branca com preto Aí, ó Branca com preto Isso Está aberto Passa a chavinha Abre o inventário Clica com o botão direito E aperta aí Na hora que for pra apertar Eu errei Eu errei Eu não sei fazer aqui Eu não sei fazer lá Errou Então você tá sem chave Tô Que carro que é esse aqui? Ó, meu mano Ué Tá no aparecendo Suave, mano Esse carro é seu? Não Tô vendo agora Doideira, né? Aham Esse aqui é chique BMW BMW Será que você vai trancar? Tem não Será que isso aqui vale grana? É seu, pô Ah, agora é Ah, é seu, né? Ô Quer vender? Bora, Prilho Aí, peguei mais um, cara Isso ali era, rapaz Parabéns de novo, né? Só me segue Vem reto Isso aqui é doideira, doido Vambora Pronto, rapaz Pronto, rapaz Vai lá Vai lá Mas sabe quem que é Fazendo uma graninha Ué Tem, amor Tem um ladrão Mais ladrão que nós Ladrão burra Não tem, não tem ladrão Não tem ladrão que nós não Não tem não Não tem, não tem Oxe Esse é doido, hein? Opa 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 É, Zé Chega na P1 aqui, Zé Eu Tem que ter cê, Zé Tem que ter cê, senão vai passar pra nadinha do carro Tudo tá aqui, pai mesmo Nossa, nossa, malagem Tô assadinho Tô assadinho Tô assadinho Ah, é Olha, irmão Passei, passei Ei, quero comprar umas paradas aqui, Zé Oi? Vai ali, Coringuinho Vai ali, Coringuinho Dá duas chavinhas aí Deixou Já foi, atendi Todo mundo aí Eu já Vê se os caras da camionete ali já foi Tá caindo pipoca aí Tá caindo pipoca aí Cuidado aí, cuidado aí, mano Zé, tá caindo pipoca aí Calma aí Eu vi a pipoca Eu vi a pipoca Vai não, doida Doido Rapidinho Hum, tá maluco Rapaziada Pra esse vídeo não ficar muito grande Vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês deem seu like Se inscreve no canal E compartilhe pra aquele amigo seu que curte Se deixou o vídeo Se deixou o vídeo até a RP Fechou, rapaziada? É nóis, tamo junto Fechou, rapaziada? Transcrição e Legendas Pedro Negri